Olá, nós lemos o livro do Êxodo. O povo de Deus foi aprendendo com o tempo e a vida como Deus se faz presente na vida. Através dos ritos e celebrações que marcam o ritmo da vida, as pessoas abrem espaço para a presença de Deus no cotidiano. O sangue do Cordeiro aqui é um exemplo de elemento visível que mostra como esta relação é construída ao longo do tempo. Obrigado e que Deus os abençoe. Amém.